Fala Robai, o editorial do Fórum 116, queridas, queridos e querides, vamos continuar na linha. Vai, Xandão! Vai que a bola é tua, Xandão! Sim, o Xandão tem o dever, né, e tem realizado de maneira, digamos, séria esse dever, de defender as letras da Constituição. Aquilo que o eleito para escrever a carta magna na eleição de 86, o fez até a proclamação em 88, em relação às defesas do Estado Democrático. E ontem, no Fala Robai, eu falei, Xandão, se eu estivesse na porta do quartel pedindo para os generais, para os coronéis, para os major, para todo mundo, invadir banco, ocupar fábrica, tomar todos os recursos dos capitalistas, né, e fazendo como outros fizeram, né, pedindo, inclusive, que a gente matasse pessoas, como eles fizeram de matar petista, que aconteceria comigo. E o Xandão foi lá e prendeu, não foi por minha causa, evidentemente, eu não sou assim, não me acho tão estrela, mas foi importante, porque havia uma sintonia, e aí prendeu o capanga lá de Mato Grosso, que estava, que estava convocando 900 mil caques, segundo ele, 900 mil pessoas, para irem à Brasília, para impedir a posse do Lula, armados, armados. E aí, Xandão, olho no olho aqui, Xandão, olho no olho, preciso te falar uma coisa, tem uma deputada que foi eleita, chamada Carla Zambelli, Xandão, assim, Zambelli, você deve ter ouvido falar dela, gravou um novo vídeo, que eu vou por aqui, meio que dando umas indiretas para ti, mas solta o vídeo, Guilherme, e aí a gente já conversa. Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo, eleita com quase um milhão de votos em todos os municípios do estado de São Paulo, acabou de sair uma decisão do senhor Alexandre de Moraes, monocrática, dizendo que definitivamente não vai devolver as minhas redes sociais, que somam quase 10 milhões de seguidores. Entre essas redes sociais está, inclusive, meu LinkedIn, minha rede profissional. E ele estipulou também uma multa de 20 mil reais para cada vídeo que eu fizer, que eventualmente eu esteja atentando contra o Estado Democrático de Direito ou a Justiça Eleitoral. Bom, como a gente nunca sabe como o Alexandre de Moraes vai interpretar os nossos vídeos, esse provavelmente é o último vídeo que eu faço para vocês até que isso se reverta, até que essa situação se reverta de alguma maneira. Além disso, ele mandou bloquear contas aleatórias de apoiadores, de pessoas, cidadãos, que divulgaram vídeos meus. Ou seja, mais um motivo para eu não publicar vídeos meus, não divulgar vídeos meus, porque essas pessoas correm o risco de terem suas contas bloqueadas. Realmente ele conseguiu. Conseguiu praticamente calar uma deputada, a deputada mulher mais votada do Brasil. Aí, Xandrão, pelo menos se ela cumpriu o que está falando, você já conseguiu, sim, uma coisa muito legal, né? Tirar uma personagem fascista, defensora da ditadura, de intervenção militar, de atos antidemocráticos, do circuito. Mas ela não vai cumprir. Como esse Oswaldo Eustáquio não está cumprindo? Como o Alain Terça Presa, o Terça Livre, não cumpriu, está manifestando-se em Nova Iorque, agitando o povo, pedindo contra a imprensa, contra você, contra os ministros, outros ministros do Supremo, e pedindo intervenção militar. Ela vai continuar. A questão é a seguinte, Xandrão. O que ela fez, de dois dias antes, ou no sábado, antes da eleição, se não me engano, se é outro sábado, domingo, enfim, ali no domingo não foi, foi no sábado, aqui na Paulista, aqui perto, na Alameda Lorena, onde ela saiu armada procurando e perseguindo uma pessoa que tinha só batido boca com ela, e as imagens depois deixam absolutamente claro isso. E a segurança dela dá um tiro, não se sabe se foi na direção da pessoa, ou enfim, a pessoa acabou não sendo vítima, por muita sorte. Aquilo, Xandrão, era motivo de prisão, meu amigo. Essa mulher está solta, ela é um perigo para a sociedade, ela saiu armada, ela pôs seguranças para dar tiro, ela está instigando essa galera a agir como ela. Aquele crime vai ficar impávido e colosso? Feito o Mohamed Ali, quando lutava contra os outros, os seus combatentes, como na música do Caetano, ali passou e ninguém viu e deixou tudo. É, ah, porra, vai ficar demais, está pedindo prisão em todo mundo, não. É preciso interromper o fascismo e é preciso pegar o caranguejo na toca, o tatu na toca, é impedir que eles continuem vivos para outras ações, para colocar em risco o país, como colocaram gravemente, como tomaram conta da nação durante esses últimos quatro anos, levaram o país a viver um genocídio, morreram mais de 600 mil pessoas, como a gente podia ter perdido apenas 200 mil, 150 mil nessa pandemia, fizeram um arregaço nas contas públicas, tentando comprar votos nos últimos dias, arregaçaram com a educação, acabaram com a possibilidade de autonomia universitária, as universidades agora têm que passar o chapéu para poder ter alguma condição de sobrevivência, cortaram agora a bolsa do pessoal da Capes, que é receber para pagar conta, pessoas que estão dedicando-se à pesquisa, que estão ali trabalhando para desenvolver, inclusive, por exemplo, vacinas, nos seus doutorados, nos seus pós-docs, vão ficar sem Natal, não vão ter condição de pagar ali o cheddar da família, pesquisadores que às vezes estão há 10 anos se dedicando à pesquisa, pesquisa, esse governo que fez tudo isso, tem autores, o Bolsonaro não vai poder ficar impunido, e se a Zambelli ficar, o Bolsonaro vai ficar, a gente está dando a senha, eu queria dizer o seguinte, nós aqui não temos que ser punitivistas, principalmente para aqueles que moram na periferia, para aqueles que têm uma vida de dificuldade, para aqueles que têm problemas a lidar todos os dias, e às vezes cometem pequenos furtos, e a gente precisa recuperar, sou contra o punitivismo, também sou contra a perseguição política, mas não se pode dar milho para bode, como diria o velho Valdemar, esses aí, como Zambelli, como Ostap, como Alain Tersalivre, família Bolsonaro, Carluxo, Jair e todos mais, esses que convocaram, que estão na frente dos quartéis, chamando CACs para virem armados, inclusive para Brasília e para outros pontos do país, eles precisam ir para a cadeia, eles não têm que ter dó nem piedade, e a Zambelli, Xandão, não pode assumir esse mandato, depois do que ela fez, aqui na Alameda Lorena, isso é uma vergonha para o país, isso depõe contra o Estado de Direito e a democracia, eu espero que você, que tem agido de forma bastante assertiva, nessas questões, não faça também, no caso da Zambelli. Era isso que tínhamos para hoje, nesse Fala ou Vai, beijos, beijos e beijos, a todas, todos e todos. Tchau, 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 tchau.